Você já pensou em um local onde existem pessoas que entendem perfeitamente o que você está passando? E até melhor, essas pessoas tentam também te ajudar da forma que elas conseguiram enfrentar algum problema? Pois é, exatamente é esse negócio que eu estarei falando pra você, sobre o Clube Dominante. Jogo Mitsuda aqui, se você ainda não me conhece, eu sou empreendedor digital e ajudo as pessoas a trabalhar pela internet. Bom, se você já gostou desse vídeo, deixa seu like e se você não é inscrito no canal também, já se inscreva, porque assim você não vai perder nenhum assunto referente a marketing digital, empreendedorismo digital e ganhar dinheiro pela internet. Se você chegou até esse vídeo, quer dizer que você quer saber sobre esse Clube Dominante. Será que realmente vale a pena? Como ele funciona? Vai ensinar do que realmente você precisa. E não melhor que isso, mostrar por dentro como que é o Clube Dominante. Estarei mostrando por dentro como funciona a metodologia de ensino do Leonardo Caetano. Eu vou entrar aqui. Bom pessoal, esse aqui é a plataforma, o acesso que você vai ter ao você fazer parte do Clube Dominante. Na parte de cima, você vai ter algumas abas, no qual aqui está aulas ao vivo, que lembrando também pessoal, ele entra uma vez na semana para conversar com você, para ter uma conversa, uma call online, e você pode tirar suas dúvidas dentro dessa call. E nesse caso, o legal que também quero deixar uma outra observação para você, que seria que se você faz parte de um clube, que seria como eu falei no início desse vídeo, é muito legal porque é muito diferente de um treinamento, tá? Muitas pessoas estão acostumadas atualmente a estar comprando treinamentos, estar apenas estudando as videoaulas e não ter ninguém para conversar. Pessoas que realmente passam os mesmos problemas dentro do que ela está enfrentando. E muitas vezes, as próprias videoaulas, elas são atualizadas dentro do treinamento, porém, elas não são atualizadas conforme cada dúvida que foi surgindo para você. Por exemplo, a sua dúvida é uma dúvida nova, porém, o produtor não fez ainda um vídeo sobre essa sua dúvida, ou até mesmo nem vai fazer, porque muitas vezes, essa dúvida pode não ter passado, que foi interessante para o produtor, e assim ele não vai fazer uma videoaula sobre isso, porque ele não acha interessante fazer uma videoaula sobre isso. Mas você continuará com essa dúvida. Então, por isso que a diferença, a maior diferença do clube dominante é essa interação, ter essa dinâmica de estar se relacionando com as pessoas dentro dessa plataforma, que no caso seria o clube dominante. Eu até estava conversando esses dias com o Leonardo e elogiei ele, falei assim, cara, é muito legal essa parte de clube. Eu sempre admirei essa parte de fazer um clube mesmo, de estar conversando com as pessoas sobre essa questão de estar tendo esse bate-papo, porque muitas vezes a pessoa pode ter uma pequena dúvida, que na verdade seria resolvida com apenas uma conversa de 5 minutos. E muitas vezes, para o próprio produtor, às vezes é muito custoso ele ficar parando, fazendo um vídeo de cada dúvida de cada pessoa que tem. Então, é muito interessante você que quer fazer parte também de uma estrutura no qual tem esse compartilhamento de informações de uma forma bem dinâmica, seria também o clube dominante. Então, por isso que eu estou fazendo esse review, para mostrar que há possibilidades também fora de treinamentos de, por exemplo, tem um treinamento lá que é vendido por, sei lá, 500 reais, digamos assim. Ali dentro não vai ter uma plataforma no qual você pode se relacionar com as pessoas lá dentro, mas apenas pode se relacionar com o suporte do produtor. Então, essa é uma grande diferença, que você pode sim se relacionar com o próprio Leonardo Caetano. Até mesmo, uma das coisas que eu verifiquei lá, é que ele tem o grupo VIP do Telegram também, que você pode conversar com as pessoas lá. Você pode conversar com ele no Macau, que ele dá normalmente uma vez por semana. Então, você pode tirar dúvidas bem simples, até as mais complexas com ele. Você entendeu? Então, eu vou mostrar por dentro algumas aulas, alguns cursos, que na verdade, tem pessoas que, por exemplo, vou comprar um treinamento por, sei lá, 500 reais. Aqui dentro do clube, existem vários treinamentos de diversas coisas, falando sobre Facebook Ads, Marketing Digital, E-mail Marketing, Instagram, qualquer coisa que você queira, que eu vou mostrar aqui por dentro, para você nesse momento. Você clica aqui nessa parte Cursos, e você pode verificar que existe vários treinamentos que o Leonardo Caetano fez para você. É uma área de membros, praticamente, só que existe vários treinamentos dentro dele. Aqui, curso de Marketing Digital para iniciantes, você pode acessar esse treinamento. Curso completo de Instagram, curso completo de YouTube, curso completo de Copywriting, curso completo de E-mail Marketing, curso completo de Webinários de Lives. Webinários significa você fazer uma live, né? E você consegue engajar essas pessoas para comprar algum produto seu, tá? Então, é muito interessante você fazer essa técnica, porque você consegue engajar muito bem as pessoas, tá? É uma estratégia no qual ele pode rodar também no automático. Você não precisa ficar fazendo toda hora live. Você faz apenas uma vez, digamos você que grava essa live, né? Você conversa com essas pessoas, e essa live vai ficar se repetindo todas as horas. A pessoa pode fazer a inscrição dela, sendo de manhã, de tarde ou de noite. E esse é o webinário, ele vai estar passando nesses horários de forma automática. É uma estratégia que funciona muito ainda, e você pode aplicar isso em seu negócio, tá? Outra coisa também, o curso completo de site, blog, mini site. O curso completo também de chatbot, é um mini chat aí também, né? Que se você já ouviu falar aqui no meu canal, você pode automatizar também esse Messenger, né? Do Facebook. Curso completo de produtividade. Lembrando, pessoal, uma das coisas que até eu estava conversando também com o Leonardo, eu falei, cara, eu tenho uma certa dificuldade de me organizar, né? De organizar, fazer uma organização aqui no escritório, porque eu sou meio bagunceiro, né? E isso influencia muito na produtividade. Então, é muito interessante também você ter esse mindset de produtividade, tá? Saber produzir mais em pouco tempo, tá? Então, é muito interessante isso aí também. E os próximos cursos que estarão disponíveis em breve. Aqui, ó. Curso completo de tráfego pago, curso completo de lançamentos, e curso completo de desenvolvimento pessoal. São diversos cursos que você vai ter acesso dentro do clube. Então, muitas vezes, tudo isso aqui, pessoal, praticamente, olha, conhecendo o Leonardo Caetano, isso aqui ele poderia vender facilmente por 4 mil reais, tá? Facilmente. Porque tem muito. Isso é um mínimo, tá? Ele poderia vender muito mais. E você, tendo apenas o acesso do clube dominante, você vai pagar um valor muito inferior. Se eu não me engano, é menos que 100 reais. Se eu não me engano, é bem pouquinho mesmo. E, claro, que se tiver nessa Black Friday, ele vai dar um desconto maior também. Mas, galera, imagina. Você ter acesso por todos esses cursos aí, e ter também acesso a conversar diretamente com o Leonardo Caetano. Eu conheço treinamentos que você não tem contato com o produtor. É muito difícil. Você não consegue ter esse tete-a-tete com ele, porque ele tem milhares de pessoas que ele consegue atender. E essa live, no caso, que o Leonardo Caetano, ele dá para essas pessoas, que, no caso, ele consegue conversar diretamente, né? Numa live. Se eu não me engano, ele utiliza o software Zoom, que dá para conectar muitas pessoas ao mesmo tempo, né? E pode estar conversando. E é muito interessante, porque você consegue realmente passar essa confiabilidade de que você consegue falar diretamente com o produtor, né? É claro, tem a Mai também, que é a esposa dele lá, que dá um suporte para ele também, mas você consegue falar, sim, com o Leonardo Caetano. Existem vários treinamentos aí que eu conheço aí, que os caras são top produtores aí, e difícil você falar com ele. Eu, particularmente, eu quase não consigo falar com ele, entendeu? Então, é muito difícil você ter acesso a produtores algumas vezes. Então, nesse caso, você não vai ter dificuldades, tá? E eu falei que é interessante a parte de clube, Por quê? Porque o clube, você consegue interagir com outras pessoas. E também, o acesso é muito democrático. Assim, por exemplo, quem que não tem, sei lá, 100 reais aí em um mês? Consegue investir em um mês e ter um acesso completo aí em vários treinamentos? Com certeza, alguém vai ter 100 reais aí, né? E se você não tem, pô, 100 reais por mês, eu acho que você fazendo dois bicos aí, ou às vezes até um bico aí, dependendo das idades que você é, você já consegue ser 100 reais. E muitas vezes, alguns treinamentos que trazem tudo isso aí que o Leonardo Caetano traz, custa praticamente mais de 500 reais. Você entendeu? Então, assim, praticamente, você vai ter todo esse conteúdo por apenas um valor baixo que você consegue ter acesso a várias coisas. Atualmente, se eu não me engano, está menos de 100 reais, tá? O acesso do clube dominante. Aí você paga mensalmente. É uma mensalidade. Você pode cancelar a qualquer momento. E se você, ah, não gostei da cara do Leonardo, falar, vou cancelar esse negócio aqui. Pode cancelar. Ele vai aceitar lá o seu cancelamento de boa, sabe? E você pode estar acompanhando depois, quando você quiser novamente voltar. Você volta. Eu conheço diversas pessoas que, com essa metodologia de ensino, já se deram muito bem. Eu, particularmente, eu faço parte do clube dominante e eu converso com o Leonardo Caetano constantemente. E eu sei como que ele trabalha sério. Ele não é essas pessoas aí que só quer ser um guru na internet aí mostrando, ah, eu tenho um resultado, só que não ensina ninguém, não passa estratégia para ninguém e o suporte pior ainda, sabe? A pessoa vende e some e nunca mais você sabe dela, sabe? Você tem que só apenas estudar através dos cursos dele, entendeu? Então, é uma forma muito fácil de você sim ter acesso. Eu estou vendo aqui também, galera, isso daqui, é para não fazer um barulho de puu, puu, tá? Entendeu? Batendo assim o vento no microfone, tá? Não liga não que eu coloquei isso aqui para poder evitar ficar irritando vocês ouvindo, tá? Existem várias outras coisas, pessoal. Ah, e lembrando, ele só libera a afiliação para quem que é aluno do curso, tá? Por quê? Porque essa mentalidade é apenas de somente quem que está aplicando as técnicas, tá? Quem aplica apenas as técnicas que ele ensina, então ele vai liberar essa afiliação para as pessoas, tá? Por isso que é muito importante você ter acesso a isso, porque não é para qualquer um que ele vai liberar, mas sim apenas aquelas pessoas que seguem a metodologia dele, porque ele vai ensinar realmente como você vender algo na internet. Não é somente curso de treinamento de marketing digital, não, tá, pessoal? É qualquer coisa na internet. Pelo que eu sei da vida do Leonardo Caetano, ele vem trabalhando aí já há um bom tempo com vendas diretas, faz tempo, na verdade, que já trabalhou com isso, ele trabalhava vendendo sanduíche na praia, e depois ele começou a mudar de vida, e ele entrou nesse mercado de marketing digital, vendas pela internet, e atualmente ele já foi top afiliado de vários treinamentos aí, e também hoje, com esse vasto conhecimento que ele teve, ele começou a criar o clube dele, e novamente eu repito, repito, galera, sabe? É muito importante deixar bem claro para vocês que essa é uma metodologia muito diferenciada, que eu particularmente gosto muito, tá? Todos os produtores que fizeram esse tipo de treinamento, esse acesso aí de clube, esse modo de ser clube, de estar várias pessoas lá dentro, se interagindo dentro dele, e ter vários treinamentos também lá dentro, eu sempre, digamos, eu elogio esse produtor, porque realmente, pessoal, existe uma vasta, um vasto leque de pessoas aí que não tem dinheiro para poder investir em um treinamento, que atualmente, normalmente, esses treinamentos aí custam mais de 300 reais, 500 reais, e olha lá para mais, tá? E muitas vezes, as pessoas que não têm esse dinheiro, não têm acesso a conhecimento, conhecimento de qualidade, tá? Que eu falo aqui, e com essa entrada do clube, que é uma mensalidade de um valor baixo por mês, com certeza, fica um pouco mais democrático, pouco não, muito mais democrático da pessoa tomar o conhecimento e obter conhecimento, na verdade, de algumas formas de trabalhar pela internet, e por isso que eu deixo assim, o meu joinha mesmo para o Leonardo, porque esse tipo de treinamento, esse tipo de clube, na verdade, é algo que veio democratizar o acesso a treinamentos para as pessoas que não têm condições de pagar em um treinamento completo, tá? Então, é isso que eu quero deixar para vocês, que é interessante você sim analisar essa questão, ter essa interação entre os membros e acesso direto também ao Leonardo Caetano, tá? Bom, aqui, como eu falei, ele tem o grupo do Telegram que você pode ir lá interagir com as pessoas, eu não vou mostrar tudo por dentro também, pessoal, porque pelo fato também que eu não tenho atualização também, né? Senão, o Leonardo Cartano fala assim, ah, o Diogo, deleta aquele vídeo lá, né? Senão, você mostrou tudo lá e não é para mostrar tudo porque, né? Tem sempre atualizações, né? Do treinamento aí dele, porque pode ser que eu mostre aqui um vídeo e ele atualizou aquele vídeo porque, galera, eu quero deixar bem claro para vocês, a internet, ela é muito dinâmica, por exemplo, aqui, teve uma época que eu ensinei, eu falei sobre a questão, eu ensinei não, eu falei sobre a questão de vender em grupos do Facebook, atualmente, isso não funciona, galera, esquece isso, tá? Se você quiser ficar tentando toda hora vender em grupos do Facebook, até dá para fazer uma vendia ou outra rápida, só que você tem que tomar muito cuidado e mesmo assim, você fazendo as coisas certas, você vai ser bloqueado, então, por isso, que eu não ensino mais as pessoas a vender pelo Facebook, porque é praticamente quase 100% que ela vai ser bloqueada, tá? Então, por isso que eu não faço mais esse tipo de trabalho, porque me dá dor de cabeça e por isso que eu falo para vocês, galera, para vocês que existe essa dinâmica, né, de mudanças das metodologias online, existe técnicas que, na época, eram 100% aprovadas, só que hoje já está totalmente fadada ao fracasso, tá? Então, normalmente, a maioria das pessoas não aplicam mais aquela técnica, porque não dá mais certo, então, pessoal, eu quero deixar bem claro para você que essa atualização constante do vídeo que eu falei aqui, que eu não posso mostrar aqui por dentro dos treinamentos, porque há essa atualização constante, e se você queira ter acesso também desse treinamento aí, desse clube do Leonardo Caetano, para você ter conhecimento do que realmente ele ensina aqui, galera, vale a pena, tá? Porque você vai aprender muito como eu também estou aprendendo, não só porque eu tenho um canal aqui grande de marketing digital, ou até mesmo, se eu tenho um vasto conhecimento aí de marketing digital, eu vou parar no tempo de aprender, não, galera, eu vou aprender constantemente, todos os dias eu pego um tempo, eu dou uma estudada sobre marketing digital, sobre como trabalhar com um canal no YouTube, porque o meu foco, na verdade, é canal no YouTube, eu sempre deixei aqui claro para vocês, e eu sempre falo para vocês também começar com um canal no YouTube também, e aqui ele ensina também curso completo de YouTube, galera, é algo assim que você pode ter esse acesso, né, de todos esses treinamentos com valor muito baixo, né, então eu aprovo 100% aí para vocês, e aí se vocês quiserem ter acesso aí, vou deixar o link aqui na descrição também, tá, para o Leonardo Caetano estar conversando com você também, para você tirar dúvida com ele, tá, todo o suporte aí que ele pode dar para você, pode confiar que é um cara, cara, é muito humilde, sinceramente, eu estou falando porque são poucas pessoas que eu falo que realmente são humildes, né, ele não é uma pessoa que muda aí direto, aí ele está conversando comigo, ó Diogo, ó tal, e aí, como estão os negócios, e conheço pessoas aí que eu particularmente, eu ajudei essas pessoas a crescer no marketing digital, e elas mal respondem, eu no WhatsApp, pode crer que existe pessoas assim também, eu digo persona não grata, né, mas fazer o que? A vida é assim, né, mas o Leonardo Caetano não, ele sempre me respondeu, tá, e até mesmo, por isso que eu trago aqui no meu canal, esse review do treinamento dele, tá, desse clube, que eu apoio aí para vocês fazerem parte também, que com certeza você não vai se arrepender, beleza? e também, lembrando aí galera, se vocês queiram também estar acompanhando aí mais conteúdos, já se inscreva no canal que estarei trazendo mais aí um vídeo, se eu não me engano, o próximo vídeo aí que estarei também mostrando para vocês é como você ganhar mais de mil reais fazendo apenas uma venda dentro da internet aí, tá, então assista o próximo vídeo aí que estarei fazendo esse vídeo, estarei aí mostrando para você como você ganhar mais de mil reais, tá, fazendo apenas uma venda na internet, mas eu vou explicar certinho isso daí no próximo vídeo, tá ok? Então, já se inscreva no canal, tica o sininho cinza ao lado aí também e dá like porque é só assim que o YouTube vai mostrar para você os meus conteúdos, então fico por aqui, um forte abraço, Diogo Mitsuda, fique com Deus, tchau, tchau!